No caso que está chamando bastante a atenção, a influenciadora Ana Paula Minerato, 33 anos, foi desligada da Band e da Gaviões da Fiel, escola de samba pela qual tinha uma longa relação. O motivo da demissão foi a divulgação de áudios contendo supostas ofensas racistas, direcionadas à cantora Ananda, de 26 anos, atual namorada de seu ex-namorado, o rapper KT Gomes, de 36 anos. Ana Paula era musa da Gaviões da Fiel e desfilava pela escola desde os 8 anos de idade. Ela, inclusive, estava escalada para ser musa novamente no próximo carnaval. Ela começou a carreira no mundo da televisão como uma das paniquetes do programa Pânico, no qual ganhou notoriedade entre 2011 e 2014. Durante esse período, ela também pousou nua para a revista Sexy. A visibilidade da influenciadora levou a participar da oitava edição da Fazenda, reality show da Record, no qual ficou em segundo lugar, perdendo o título para Douglas Sampaio. Em 2017, ela retornou ao programa em uma edição especial chamada A Fazenda, nova chance, mas foi eliminada na oitava colocação. Além disso, Ana Paula Minerato era apresentadora de um programa da Band FM desde o ano de 2015. Mas é isso, com racismo não pode-se ter nenhum tipo de tolerância.